Opa, amor, cheguei meu ovo! Então seus puto, eu coloquei uma caixa de perguntas no Insta para vocês me mandarem uns desafios, e nesse vídeo vou cumprir eles, então partiu! Pesquisa na Play Store qualquer editor e faz uma edit por lá. E aqui estou eu cumprindo esse desafio, bora na Play Store caçar um aplicativo para editar. Mano que porra é essa? Tá, bora baixar esse primeiro que apareceu aqui, ele parece bom. Tá, entendi tudo, bora editar nessa bosta cacacacá e lá vou eu. Mano esse app é tão lixo que eu tive que baixar a versão Pro. Nem acredito que fiz aquela merda à toa. Ah, bora lá. Tchau. 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 E acabou que no final a edit ficou assim. Desafio cumprido. Edita com união flasco, ou união bavi. Mano até agora eu tô tentando entender o que é essa merda de união bavi, mas bora lá fazer de união flasco. E lá vamos nós fazer essa bagaça de união churrasco. E acabou que no final a edit ficou assim. Desafio cumprido. Faz esse negócio de editar com uma foto. Mano isso é foda, bora lá. Tchau. 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 E acabou que no final a edit ficou assim. Desafio cumprido. Edita com o pé. Mano como assim? Cá, 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 bora lá. E acabou que no final a edit ficou assim. Desafio cumprido. Edita de olhos fechados. Porra aí vocês me fode, mas bora lá. Mano que bagulho difícil da porra. Tá admito que ainda não consigo editar de olhos fechados. Cá, 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 cá. Cumpri o desafio de vocês. Se quiserem mais como esse, deixa o like e comenta para eu poder saber. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.